Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. Para participar do nosso quiz é muito fácil. Basta seguir. É isso aí. Como assim, Marcão, seguir? Siga-nos nas nossas redes sociais. Você vai ficar por dentro da programação do Quiz e de todas as nossas aulas aqui no nosso canal no YouTube. Beleza? Então é só seguir. Siga-nos para você ficar por dentro de tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora, vamos lá. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto. E simbora, raciocínio sequencial como você nunca viu. Vamos lá, vamos corrigir o Quiz MPP. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso TRIA de MPP, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, é isso. Nós ensinamos o aluno a interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Um artista criou uma faixa decorativa com o nome do estado, escrito diversas vezes em sequência. Aí todo mundo está vendo aqui, Sergipe, 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 e assim sucessivamente. A milésima letra dessa faixa é... Então, vamos lá, família linda. Analisando a questão, essa é uma questão de raciocínio sequencial. Ficou muito claro isso para a gente. Olha lá a sequência. Sergipe. Sergipe. Então, há uma repetição ali da palavra Sergipe. Patenteamos aí como questãozinha de ciclos. Uma questão de raciocínio sequencial sobre ciclos. Por que ciclos? Por causa da ideia de repetição. E ele está querendo saber o quê na questão? Ele está querendo saber... Ele está pedindo a milésima letra. Então, beleza. Já interpretei. Já analisei. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você replicar esse processo dentro do curso, estudar, revisar e exercitar, você acaba memorizando os comandos. Então, nós vamos resolver essa questão em três passos. Eu vou te passar aqui um bisu. Uma malandragem. Em três passos. Primeiro passo. Encontrar o tamanho do ciclo. Segundo passo. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar a posição que ele está pedindo. E vai dividir pelo tamanho do ciclo. E o terceiro e último passo. Você vai escrever a palavra resposta. Aí, olha que legal. O resto vai te dar o quê? A resposta. Então, vamos lá. Sem titubear. Mil. Dividido por quanto? Já fui direto, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui o processo. Já atropelei aqui a questão. Primeiro passo. Achar o tamanho do ciclo. Não seja um aluno agoniado, igual o tio Marcão. Cumpra ali o processo. Então, primeiro passo. Tamanho do ciclo. Então, está se repetindo de quanto em quanto. Aí, eu vou analisar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, está se repetindo de sete em sete. Então, já sei que o tamanho do ciclo é sete. Legal. Próximo passo. Agora sim. Faz a continha. Vou pegar aqui a posição, que é mil. E vou dividir pelo tamanho do ciclo. Ó, só cumprir ali o processo. Dez dividido por sete vai dar um. Vezes sete, sete. Para dez, está faltando três. Abaixo zero. Trinta dividido por sete vai dar quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Para trinta, está faltando dois. Abaixo zero. Vinte dividido por sete vai dar dois. Dois vezes sete, quatorze. Para vinte, falta seis. Então, o resto é seis. Aí, o que eu falei para você no terceiro passo? O resto vai te dar o quê? A resposta. Então, qual foi o resto? Seis. Então, significa que é a sexta letra do ciclo. Qual é a sexta letra do ciclo? Eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a sexta letra seria a letra P. Então, o P é a resposta. Gabarito, letra E. Gostaram? Curtiram aí o macete? Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, que vão te levar para um outro nível, matricule-se agora mesmo no nosso curso TRIA de MPP. Esse é o melhor curso do Matemática para Passar. E com um único investimento, você vai poder estudar para vários concursos. Acabou, né? Acabou aquela coisa de você, pô, sai um edital, você vai lá, compra um curso de raciocínio lógico, saiu outro, Matemática, outro, Financeira. Então, aqui não funciona. Aqui não funciona isso. Aqui você já tem tudo. Dentro de um pacote só, você já vai ter tudo. Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de Matemática Básica, um curso completo de Matemática, com toda a Matemática do Ensino Médio Fundamental, um curso completo de Raciocínio Lógico, um curso completo de Matemática Financeira, um curso completo de Estatística, e, cara, o principal, rota de estudos personalizada. Que parada é essa? Aluno Triad tem acesso a um grupo do WhatsApp, a um grupo exclusivo no WhatsApp, é uma comunidade, onde nessa comunidade, nossa equipe, né? Eu, Renato, toda a nossa equipe, montamos uma rota de estudos personalizada para você. Pô, Marcão, é muita aula, pô. Como é que eu vou estudar isso tudo? No grupo do WhatsApp. Você vai mandar o edital, e a gente vai botar ali, ó, só o filé, só o que interessa para você. Então, essa é a cereja do bolo. Aluno Triad tem um diferencial, que é o quê? A rota de estudos personalizada. E, Marcão, estou com dúvida. Suporte tira dúvida do aluno. Ou seja, toda aula tem um suporte. Toda aula, né, abaixo da aula, tem lá um suporte para você. Então, você não está sozinho. E se parássemos aqui, já seria o melhor curso do Brasil, né? Mas olha só, sete bônus exclusivos. Bônus 1, curso de raciocínio lógico, para o SESP. Curso de matemática, para o SESP. Bônus 3, raciocínio lógico analítico. Bônus 4, todos os cursos de exercícios do site, das principais bancas. 20 simulados, 30 simulados e mais 10 e-books com 833 questões. Então, é continha, né? Continha de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, tudão, só você somar, somarmos aqui tudo que nós oferecemos, seu curso sairá por mais de 4 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 72,09. É isso aí, tá? Você está levando dois anos de acesso pelo preço de 1. Tá legal? Ainda tem essa surpresa. Dois anos de acesso pelo preço de 1. Legal? Então, se você for pensar, né? É a metade que você está pagando. Está levando dois anos, né? E se você comprar à vista, né? Você vai pagar 697. Vai ter ainda um descontinho. O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo o link do nosso curso Triad. Esse ano teremos vários concursos, várias oportunidades e você com esse curso vai decolar. Beleza? Hoje à noite temos mais uma aula, mais uma live aqui ao vivo, né? Nossa aula de terça e você, como sempre, é o nosso convidado. Às 20 horas temos um encontro marcado aqui. Tá, Marcão? Vou começar agora, hoje. Então, às 20 horas, juntão, aqui na live. Beleza? Um abraço. Tamo junto. E se você comprar o curso, te espero lá nas aulas. Matemática aqui, ó, pra passar. Valeu. Tamo junto.